Na solenidade de inauguração, autoridades, representantes das pessoas com deficiência e o governador Wellington Dias visitaram as instalações de ampliação do CI, o Centro Integrado de Reabilitação. As obras compreendem a construção de um novo almoxarifado, academia de musculação específica para pessoas com deficiência, ampliação do estacionamento e novas salas para atendimento. Um momento de muita alegria, uma parceria que foi feita entre a Receita Federal do Brasil, onde aqui foi feito um bazar e agora a gente está prestando conta para a sociedade dos recursos que aqui foram alocados. Vamos instalar agora um elevador aí também, vamos colocar a primeira academia adaptada para as pessoas com deficiência aqui do estado do Piauí, vamos agora inaugurar também. Então, recebemos também um caminhão que vai facilitar o deslocamento das hortas e prótas para o interior do estado e isso tem avançado muito. Graças a Deus, o estado do Piauí tem trabalhado e trabalhado muito para que as pessoas com deficiência possam ter uma qualidade de vida melhor. A reforma e ampliação do centro foi viabilizada por meio de arrecadação do bazar beneficente do SEIR, com produtos doados pela Receita Federal e recursos da Associação Reabilitar. O atendimento ampliar-se-á mais tarde. Agora nós estamos criando espaços, possibilidades para novas construções. Onde é o almoxerifado, nós vamos criar um espaço com deslocamento do almoxerifado para outros projetos futuros. Estamos na luta, na busca do recurso, com a sociedade civil organizada, com os empresários do estado, com o poder público. Isso é uma luta constante. A organização social só tem débito, nunca tem lucro, porque o nosso lucro é a satisfação das pessoas. O governador Wellington Dias falou sobre a relevância da obra e ressaltou ainda sobre o papel dos novos caminhões que estarão a serviço do SEIR no projeto Oficina Ortopédica Itinerante, que deve atender vários municípios do interior, beneficiando a população com deficiência. Garante que a gente tenha aqui, de um lado, uma necessidade, era uma área para armazenar produtos, equipamentos, enfim, aqui do complexo de reabilitação. Ao fazer isso, desocupou uma área que permite que as pessoas que estão de plantão, enfim, tenham um alojamento, tenham um local adequado. Também eu destaco aqui a aquisição de equipamentos, caminhões, enfim, que permite oficinas na área de órteses e próteses poder se deslocar. E nesse deslocamento você consegue aproximar essa área da reabilitação através de estruturas móveis, ou seja, você poder ter o atendimento, poder ter as medições, poder ter, inclusive, a confecção de equipamentos em regiões do Estado. Então, tudo isso são conquistas importantes para um setor que muito precisa.